Olha, com a chegada do período de férias, também os ventos favoráveis, o número de pipas no céu aumenta significativamente. Começa aquele colorido, a brincadeira das crianças e até mesmo muitos adultos trazendo alegria para a comunidade. No entanto, junto com a diversão, muitas vezes surge um grande perigo. O uso das linhas cortantes, como a chamada linha chilena e a linha com cerol. Essas linhas impregnadas com materiais abrasivos e cortantes, elas representam um sério risco para a segurança de todos. Larisse passou por um susto logo no início de mais um dia de trabalho. A marca em seu pescoço evidencia o acidente, após ela ser atingida por uma linha de pipa estendida em meio à via pública. Não imaginava que iria acontecer. Foi de repente. A gente não consegue. Se a gente vem distraído, com foco, a gente não consegue enxergar a linha porque fica totalmente invisível. A gente percebe quando encosta na gente, a gente já fica agoniada, tenta tirar. Foi o meu caso. E aí eu caí, não me ralei, mas está dolorido. E teve esse machucado aqui. O moço do comércio, próximo, me socorreu. Depois foi lá, tirou a linha, me mostrou. Tinha bastante linha. Inclusive, estava por cima do comércio dele, ele não tinha visto. Ele me socorreu na hora, mas graças a Deus foi um susto somente. A linha Concerol, feita com cola e vidro moído, e a linha chilena, ainda mais abrasiva, são capazes de causar ferimentos graves e até fatais. Motociclistas, ciclistas e pedestres estão entre as principais vítimas. Muitas vezes surpreendidos por linhas invisíveis a olho nu, que podem causar cortes profundos e irreversíveis. O Corpo de Bombeiros faz um importante alerta aos pais e responsáveis. É crucial redobrar os cuidados com as crianças que brincam com pipas. Quais são as orientações? A primeira delas, isso aí é geral, é não utilizar o cerol nas linhas. Porque a linha, ela já tem uma resistência natural. Ela já é um tipo de linha que possui uma resistência e uma densidade para poder permitir que a pipa voe, mas ao mesmo tempo tem uma resistência para que ela não desprenda com o vento, com a força do vento. Então, ali já oferece um risco, tanto para a pessoa que está fazendo o uso, como também para quem passar ao redor. Procurar campos abertos para fazer esse trabalho. Por exemplo, em campo de futebol, ou em uma praça grande, espaçosa, distante de fiação elétrica. Porque a fiação elétrica pode parecer, não, mas a linha é uma coisa assim que, em regra, não conduz a eletricidade. Mas ela tensionada, ela pode conduzir a eletricidade além do fogo e, principalmente, próximo a vias de trânsito. Pistas, asfalto, estradas, rodovias. Por quê? Porque no momento de descuido, descontração, o próprio operador da pipa, ele está olhando para o céu. Ele não está olhando tanto para o que está acontecendo ali. E, muitas vezes, tem obstáculos, que, às vezes, a criança está ali em busca da pipa, pode atravessar a rua e ser surpreendida por um veículo, ser atropelada. Ou, não só ela, mas também o que acontece muito quando uma pipa é cortada, a criança corre e, às vezes, até invade terrenos, propriedades alheias, onde pode ter também cachorro e outros animais. Então, essas circunstâncias, elas são melhor controladas quando se é feita a atividade em um espaço aberto, em um espaço seguro. O uso de antenas corta-pipa em motocicletas é extremamente importante, já que são dispositivos simples, mas extremamente eficazes na prevenção de acidentes graves. Larissa, por sorte, não sofreu algo mais grave, mas seu caso serve de alerta para que outras pessoas não sejam vítimas dessa armadilha invisível. Para as pessoas que soltam pipa, ter mais cuidado, não estar deixando linhas soltas, porque pode ser até os próprios parentes, né, se ferir, ou até eles mesmos passarem despercebidos e não saberem que estão ali e se ferir também. Então, assim, serve para qualquer um ter esse cuidado, porque não é fácil, né, você sair para o seu trabalho, um pai de família, uma mãe de família sair para o seu trabalho e acontecer uma tragédia. Gente, que perigo invisível, hein, Viviana? Esse que a Larissa passou, um susto, hein? Um susto enorme, Helder, e é importante a gente aproveitar esse momento das férias para voltar a falar nesse assunto, porque é justamente quando iniciamos aqui a temporada dos ventos, costumamos chamar assim, e aí aumenta junto com as férias e o tempo mais propício que as crianças estejam nessa brincadeira. Crianças e adultos também, tem muita gente que gosta, né, de soltar pipa por aí, é uma brincadeira bonita, mas tem que ter responsabilidade, gente. Não dá para deixar as linhas, assim, soltas, enganchadas na fiação e muito menos usar nelas esse tipo de material cortante, porque aí a brincadeira pode se transformar numa tragédia. Olha só aí o exemplo da Larissa, que teve um machucado ali significativo no pescoço. Poderia ter sido muito pior, graças a Deus, ela conseguiu ali ainda se sair um pouco, teve um atendimento rápido e fica, portanto, agora esse alerta. Vamos ter cuidado as crianças, os pais especialmente, estarem monitorando essa brincadeira que é linda, faz parte da nossa cultura, mas, como tudo, precisa, sim, de acompanhamento, de responsabilidade.